Bem, esse ponto vai me permitir uma digressão um pouco mais longa, porque antes da presidência do Lula, desses primeiros mandatos do Partido dos Trabalhadores de modo geral, mas sobretudo dos primeiros mandatos do Lula, a gente não tinha vivido, já em sociedade de massa, a implementação de políticas públicas ou universalistas ou de grande abrangência, como foram o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o Reúne, o Pronto. E essas políticas públicas geraram uma reação por parte daqueles que não as receberam, mas mesmo de uma parcela dos que receberam, que foi muito bem estudada por um professor daqui do Rio de Janeiro, que se chama César Azul, em que ele fez alguns surveys e detecta que a percepção sobre o merecimento do outro, no caso do não merecimento do outro, é um próximo, é uma variável que está muito presente no antipetismo. O que eu estou querendo dizer? A percepção de que aquele que é o destinatário de uma política pública de inclusão econômica ou social é alguém que não merece isso, é um preguiçoso, é alguém que, e que você é um esforçado, que está tendo que pagar por aquela, um cidadão de bem esforçado, está tendo que pagar por aquela política pública para aquele preguiçoso ganhar sem fazer nada, que isso é um sentimento muito disseminado e que é um gatilho do antipetismo. Eu acredito que essa é uma chave explicativa, interessante para a gente pensar, por que que, por exemplo, políticas públicas orientadas economicamente ou que tem esse perfil mais distributivista, não tem um impacto muito grande na população até dois salários mínimos, tem um impacto menor na população de dois a cinco salários mínimos, mas começa a ter um impacto inverso na população de cinco a dez salários mínimos, de mais dez salários mínimos. Essa é uma pesquisa que eu conduzo já há alguns anos com um aluno que se chama Raul, Raul Paiva, e a gente observa como nos estratos mais ricos você tem uma certa hegemonia do antipetismo nas intenções de voto, mas também nas pesquisas de aprovação do governo. Muitas vezes a gente fica assim, ah, os evangélicos isso, os evangélicos aquilo, mas a diferença em termos de aprovação do governo, mesmo em termos de intenção de voto, era muito análoga a quando a gente isola os cinco a dez salários mínimos, principalmente o mais de dez salários mínimos, quem recebe isso de renda. E aí, nesse caso, porque esse sentimento, na verdade, é um ressentimento, e a extrema direita, não só no Brasil, mas no mundo todo, explora muito bem isso, Maíra. Perfeito. Essa pesquisa do Zucco, ela utiliza categorias que já foram testadas internacionalmente e que estão, sim, atreladas ao ressentimento, essa ideia de que a extrema direita se aproveita, e aí no caso internacional, de uma camada média que se ressente de não ter a mesma receptividade e entrada que a classe média tradicional, a classe média mais intelectualizada tem nos grandes espaços, ou se ressente da modernização que reduzisse os postos de trabalho e acaba sendo mais capturada por discursos extremistas de direito.